Vai, toca, vem com o Chiquinha. Vai. Alô, vem trazer eu. Oi? Alô, vem trazer eu. Vem ou não vem? Pode não quebrar aquela só afona, né? Se você quebrar essa afona, Francisco, aí já era. Alô, vai puxar outro, né? Fui, tá? 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 Agora, eu acho que tá sem ele, né? Vem. Fui, tá? Fui, tá? E aí, Alain Vittar veio, né Alain? Vem, cara Alain Vittar. Olha, dá pra ver minha casa lá aqui. Dá pra ouvir a casa de Alain, né Alain? Já. Tá curando novo, né Alain? Nova, zero. Galera, vamos levar meu cano, né? Levar meu cano lá pra sede, lá. Olha lá, tá. Ajeitaram aqui. Ajeitaram. Olha a Maralha do Agreste. Tira a Maralha aí, cara Alain Vittar. Zé Maria, né Alain? Zé Maria. Alain Vittar veio, né Alain? José de Maria. José. Galera, passei Maralha pelo Matuto do Agreste. Ali é testado. Bora lá, cara Alain Vittar? Bora lá. Trabalhar. Trabalhar, isso aí. Hoje o meu filho tá trabalhador. Mandou. Eu gosto de andar, mas quem é trabalhador? Líia. Tá bom, Líia? É, Líia. Amei. Líia. Que bom, Líia. Ó o meu filho. Oi. O meu filho tá feliz. Tô feliz, Mauro. Ainda bem. Tá feito, Mauro. Mauro. Opa. Mauro. Tudo bom, Mauro? Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. É, pô. Bom, como tu ficar assim, né Alain? Tu compra, né? É. Não eu compro, né? Compra ou não compra? Eu sou cadá, lã, subir lá, né? Vai ou não vai? Vai subir aqui, Alain. Rapaz, eu vou por aqui, cara Alain Vittar. É melhor, né? Eu vou soar ali. Hã? Eu vou soar ali. E agora? E agora? Vai passar aqui. Vai passar aqui, Alain? Vamos por aqui mesmo. Será que sobe? Vamos ver se sobe. Não subir, não sai. Vamos por aqui, né? Se não subir, já era, meu filho. Fala lá, pia, moço. Tá aí, eu? Tem ou não tem? Tem um sincato aqui, Alain? Tem ou não tem? Então, você tá vendo sincato aqui? Mas aí, vamos pular por aqui, Alain. É? Vamos pular por aqui, Alain. Vamos pular por aqui, Alain, aqui no papo, não, valeu. Vamos ver se sobe ou não sobe. Pode calar, não. É bem capaz de não subir, não, meu filho. Fala, oi. Vamos ver se sobe agora. Vamos pular por aqui. Vamos pular por aqui. Vamos pular por aqui. Vamos pular por aqui. É só brincando nela, viu? É só brincando nela. É só brincando aí. Pode botar aqui o mal feito pra nós aí, pra nós descer. Vamos armar o feito melhor com a nós. É só brincar aqui, esse... Alê! 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 Olha o tigre! Ei, tu não ficou, cara! Ei! Tu não ficou, cara! Tu não ficou, cara! Pra levar ele, velho! Tu não ficou, cara! Foi mesmo! Vixe, Marinho! Vai vê-lo! É? Vai vê-lo! Agora deu uma bexiga mesmo! O cano ficou lá embaixo, rapaz! E agora? E agora, hein? O meu cano ficou lá embaixo, sapatoia? Sim! Tu é doido! Vai lá, Francisco, tirar o cano da estrada! Vou nada! Vai, rapaz! Vou não! Vai lá, rapaz! Vai lá, o cano tá na estrada! Vou não! Não! Eu tenho que descer, tirar o reboque e descer lá embaixo, bicho! Porque o cano ficou lá, não foi? O cano ficou lá! E agora, hein? Pode levar ele em casa lá? Levar ele em casa? Vou! Eita! Acabou cheio de preguiça! Bora ali, bora! Chega pra cá! Chega! Não tá onde! Tem que tirar o cano da frente, rapaz! Vai lá tirar, vai! Vou não, não vou não! É bem ali, Francisco! Vamos nós dois! Nós dois! Bora! Vou tirar o reboque pra ir lá, galera Eita, ajudando que ruim eu tenho Vamos nós dois, vamos nós dois Bora, bora Galera, olha o abismo que nós subiu, cara E o cano ficou lá embaixo, cara Soltou-se, olha Tu é doido Bem na hora que eu olhei pra trás Que eu desolhei, ele sortou-se É? Pra corda Ele sortou, olha Agora vamos fazer a volta e levá-lo Levar aonde? Tem que levá-lo, né? Levar ele Fazer a volta, tá onde é? Fazer aqui mesmo Tu é doido Vamos lá, galera, vamos pra lua Desce aí, cara, lambida Pra quê? Pra desamarrar o cano aí, vai Pode amarrar o cano Sim Agora não tá com a fera dele não saber Amarrar aonde o cano? Aí Opa Acho que dá uns 40 metros Desamarra aí, cara, lambida Se o bilhete não souber passar, vai cair Opa Tirei Vamos mecrar aqui, né? Vamos mecrar Tirei, você tá bom? Você é bom, graças a Deus É mais grande Que o pão só pra plantar eu, foi? Tira ali, cara, lambida Senão o homem vai cair, ó Tira o quê? Eu tiro o cano Tiro o cano Vai passar no passado Puxa, puxa Bora, bora, bora Tá bom? Senão o bilhete vai cair Tá bom? Puxa Tá bom, cara, lambida Puxa ele pra casa? Puxa nada Puxa, rapaz, deve ser preguiçoso? Não É só puxar ali pra casa Não Ixi, mas você é um ajudante ruim da fera, mano Agora eu tô aprumado Eu puxo, cara, pode já Vou Pra baixo é a primeira do cantor É Vai Bota na primeira da caixa de baixo Tá, bexiga, você sai não Espera, tira os pezinhos aí, vai Tira os teus pezinhos, vai Vai, solta, sem medo Liga aí o carro Tu quer não sair, hein? Aô Uh, quer comprar pração? Puxa, não vai passar no ar, agora tá, né? Não E a ajuda tá boa toda Agora com a cinta, olha Eita A minha chegou em Saloá, lá Tem que abrir pra cá Tua cinta chegou Eu não sei quem vai pra Saloá hoje Aí complica Bora, Claudinei Solta o freio, solta Mas E vocês deixam? Que maconha vocês deixam? Ele deixou Ele tá ali atucaiando, olha Tá ali atucaiando Cadê ele? Eita Acaba grosso Agora sim Eu vou ver Pra cá Ele tá mais pra cá, mano Ei, vamos dizer que tá vendido, vizinho De liga, de liga, de liga Trator, de liga Ele comprou, é eu É meu Não, ele comprou Ele comprou, é eu, rapaz É meu Não, é de cinha já É meu, de cinha Comprei Não, é meu Ele comprou, já era Não, eu ia me vender, é você É, eu nem me vender Não, é meu, é meu Você não tava querendo dinheiro pra fazer uma compra ali em nós É meu, é meu Não, tá vendido Não, é meu, é meu Não, é meu Não, vai trocar mais ele na moto Não Vai trocar mais ele na moto que ele disse Não, eu dou um no outro E aí E aí É que agora Sim Não é calca não, né Vai trocar ou não? Vou não Não fica oferecendo a ninguém não, hum Se eu pegar você oferecendo esse trator, já era, hum Já era, Alain Nós vamos andar em que, pra cidade, pra cidade Andar em que, andar em que, andar em que, né É Bora, Alain, bora Bora, pobrema, bora Garoto problemático Você tem um ogo ainda? Um ogo Oi Quem não conhece o sofoneiro Francisco O sofoneiro mais famoso do Brasil E os escritos de anos É, é um praia Não é sofoneiro de bom Nem não hoje é bom Mas ela vem do estrangeiro Vai tentar essa nação que é assim Graças a Deus, chegamos Graças a Deus, hum Ó a casinha de Francisco agora tá arrumada, hum Agora tá arrumada, hum Ó a casinha arrumada, hum A casinha de meu filho é abençoada. Você tem casa? Você tem casa ou não? Você tem casa? Se você não tiver, você vai dormir em casa. Se você não tiver casa, é assim. Se você não tiver, você vai dormir em casa. Você tem casa, rapaz. Eu vou dormir lá, né? Você tem casa, rapaz. Tem casa, tem almoço, tem roupa lavada, tem dinheiro a hora que quer. Vai dormir lá, a Alexandra vai dar almoço para eu. Vai fazer muito. Logo ela tem paciência, ela não está fazendo nem para eu. A mulher não pode fazer comida que já começa a enjoar, aí deu bom. Pode sentir o cheiro do feijão. Porque ela está grávida aí, é o cheiro do feijão, galera. Ela enjoa na hora. Foi quem mandou aquele dinheiro para eu? Ah, você já mandou os abraços para ele, não foi? Foi. Olha lá. Dá para comprar minhas caras, né? Vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá. Desce, cara lambida. Desce. Vai comprar? Quando eu vou comprar, chamar, não vai comprar não. Ela não vai comprar mais eu. Vou ou não vou? Ó, galera, acabamos de chegar do nosso trabalho. Puxa o freio de mão aí, cara lambida. Aí na mão aí, com a mão. Esse outro de lá, daí é a marcha. Olha lá, rapazinho. Puxa, levanta para cima. Forte. Forte. Isso, tá bom, meu filho. Você sabe puxar o freio de mão? Vamos fazer um lave hoje? Vamos ou não vamos? Eita, galera, já fizemos a trabalhada. Acho que já tá, viz. Ó, deu uma sujadinha aqui, aí você limpa, hein? Pega a vassoura ali, pega. E ele ficou, foi preso lá, galera, olha. Vixe, Maria. E não sabe como é que passa mais, ó. Tá preso. E agora, viz? É, tu não sabe como é que sai daí, Francisco. Porque eu vou quebrar safona, né, mano? Nem vende quebrar safona. Agora deu bom, galera. Ele ficou preso ali, ó. Olha a trabalhada. Olha o que eu passo aqui. Passou. Oi, passei. Sei não, nunca vi um cabo desse, não. Agora eu pego a vassoura e barra ali, né? Pega a vassoura para barrer. Galera. Galera, se inscreva no canal. Um abraço. Um abraço. E assim, deixa o like. Deixa o like. Pronto, tá bom. Mandar um abraço para o povo aqui, cara. Um abraço. Um abraço, galera. Fique com Deus. E compartilha a resenha aí, né, caramba? É. Só um. Um abraço, galera. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.